Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para os que não creem 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 E enfim alcançar para o mundo a paz Rezem, rezem, rezem É muito tarde agora para se consagrar a Rússia O meu coração imaculado Rezem somente, rezem um rosário Rezem muitíssimo, rezem sem cessar Pois somente a oração pode salvá-los Que os seus corações exercitem e vivam A bondade para com o próximo A suavidade, a doçura com o próximo Para que sejam semelhantes a mim Quem trata o próximo com indiferença, frieza, maldade e dureza Não é meu verdadeiro filho Somente os que tratam ao próximo com doçura e bondade São semelhantes a mim E serão chamados de meus filhos Bem-aventurados os pacificadores E aqueles que tratam o próximo com doçura e compaixão Porque serão chamados meus filhos e os filhos de Deus A todos abençoo com amor De Pomão De Lourdes E de Jacareí E a todos abençoo com amor E a todos abençoo com amor E a todos abençoo com amor Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 E a ergo, advocata nostra, e nos tuos misericordes óculos a nós converte. E teis un beneditum frutum ventris tui nobis pos o quesilium ostende. Ó Clemens, ó Pia, ó Dutis Virgo Maria. Ó Clemens, ó Pia, ó Dutis Virgo Maria. Ó Clemens, ó Pia, ó Dutis Virgo Maria. Obrigado.